Música Tá, build 1 Bota Gumi LW Isso Isso E Faltou o que aqui? Coletora 4 e 3 4 e 3 Agora a gente vende isso E faz isso Ah, dá bem menos dano, pô Dá bem menos dano, chat 800 de dano é menos Tipo assim, o único ponto positivo É que o cd Das habilidades diminui, né? A outra build é melhor Já que é forte no early Sim, é onde ele é mais forte Música Vamos lá Cara, acho que a gente não startou no red, hein? E o bot deles deu lixo Caralho Cara, corre Deixa o Moonward pra ele cara, acho que foi bom meu, será que se matou, velho ah, na real não ah, não é, bro o que? o que? o que foi esse na minha tela, velho caralho, foi muita gameplay ali na minha tela, velho mano, ele flechou ou eu to maluco? o que? 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 Ah, tá bom. Eu não tô querendo jogar de chaco. Vai demorar muito pra pegar a manhã do boneco, vai ser easy game. Ah, é meio difícil aprender a jogar de chaco. A sua sorte é que o melhor chaco do mundo faz stream todo dia e fala português, né? Ah, e dá uma facilitada, né? O cara solta uns jukes ali, velho. Ficou louco. O que é a bala, velho? O Yasso amassou, velho. Mas eu acho que o maior culpado nisso foi a... A Irelia, velho. A do engage meio esquisito. Mano, assim, eu acho o smite azul muito superior a qualquer smite, velho. No começo eu não entendia bem como ele funcionava. Esse move speed depois que você passa num mato ou depois que você mata um bicho, aí ele é meio OP, velho. Ele é meio muito OP, na real. Eu fiz cirurgia do nariz. Fiz. Eu aumentei ele. E o bom do chaco é que, tipo assim, às vezes eu deixo uma boxezinha, aí ele mata o bicho e eu ganho nitro. Também é da hora isso. Nossa, trolei. Ih, outra, a Irelia não consegue chegar aqui. Não, cara, aí. O áudio está publicado. Vamos aproveitar e fazer... Mano, ele morreu no head, né? Não. Beleza, olha o Lando ali no bicho. A faca que corta o campo. O Lando entrou, o absurdo, hein? E o soraka foi de arrasto. Acabou. É, os caras podiam ter dado FF, né, velho? Tipo, eles estão com o Pimenta, tá ligado? Não faz sentido jogar isso. Tem que dar FF, velho. Tem que dar FF, velho.